Canção Amiga Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça. Todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo como quem ama ou sorri. No jeito mais natural, dois carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas, formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Minha vida, nossas vidas. Poema Canção Amiga Carlos Drummond de Andrade Você está conectado Na Web Rádio Marília FM www.com.br www.com.br Web Rádio Marília FM Web Rádio Marília FM 106,9 MHz FM Emissora educativa Comunitária Inclusiva A primeira Web Rádio de Marília para o mundo A sua Web Rádio de Marília para o mundo Aqui só toca sucesso A Rádio de Marília FM A Rádio de Marília FM Web Rádio Marília FM Web Rádio Marília FM Web Rádio Marília Agora no seu celular Entre agora mesmo Na loja de aplicativos E baixe agora mesmo O seu aplicativo Na Web Rádio Marília FM E a gente se encontra de novo E ouça 24 horas por dia O melhor da música Então prepare Nosso maior As músicas que bombam As músicas que bombam Diretamente dos estúdios Da Pática Verna FM Onde a mágica acontece Você está conectado Na Web Rádio Marília FM Aqui só toca sucesso A Web Rádio Marília É uma rádio acessível Uma parceria com Projeto Avela A sua voz Amiga Que desde 2005 Grava livros Em audiobook Para pessoas que motivam Outro Não possa fazê-la Nesta parceria A Web Rádio Marília FM Todos os dias Apresentará das 7 Às 9 da manhã E repetirá Das 8 Às 11 e meia da noite Leituras de Audiolivros Tudo da Compadecida De Ariano Suassona O Pequeno Príncipe De Antoine Saint-Exupéry A Arte da Guerra Sun Tzu A República de Platão Textos científicos Se apontarmos para as nossas próprias mãos Com um microscópio eletrônico Veremos células Depois moléculas Notícias Curiosidades curiosas Fábulas Rádio Novelas Hoje Na Rádio Platônica AM A Rádio Novela Que vai te fazer pensar Teatro de Mistérios Do Rio de Janeiro Quanto mais negamos um crime Mais a consciência Nos obriga a pensar nele Contos populares Histórias Feitas pelo povo Leituras Que serão apresentadas aqui Na Web Rádio Marília FM Com informações Sobre o trânsito Cinema Shows Eventos E grandes lançamentos Marília Símbolo de amor Inclusão E liberdade